Música Olá amigos do canal Rei do Som Hoje a gente traz mais um Tocadis da Gradiente Dessa vez uma S126 Belt Drive, semi-automática e muito conservada também A parte de trás aqui a gente vai ver dobradiças originais Em muito bom estado E já dá para ver que a tampa é nova Aqui a gente está vendo a parte do fundo dela Tem um esmaecido aí, perda de etiqueta Coisas básicas aí Mas nenhum quebrado, nada muito grave E aqui os cabos de força, os cabos de áudio, perdão Com aterramento Ele está com esses cabos aqui um pouquinho melhores que os plásticos E aqui cabo de força esse original da Gradiente com emblema ainda da Gradiente Eu vou fazer as conexões, vou virar A gente já volta para ouvir e testar esse Tocadiscos Virei o S126 e nós vamos poder apreciar esse equipamento Então agora pela parte da frente A gente começa aqui pela lateral, lado direito A tampa é nova, não tem marcas, trincas, manchas, nada, nada, nada Aqui ó, a outra lateral, lado esquerdo A frente dele também está muito bonita Bastante presença esse equipamento O modelo dele aqui é S126 da Gradiente No painel ele tem controle de velocidade aqui 33, 45 rotações Retorno, em qualquer ponto que o disco esteja Você aperta aqui e ele retorna Início e finalização E aqui você levanta nessa tecla O braço, levanta ou abaixa manualmente Esse aparelho é Belt Drive Ele é também semi-automático Então é aqueles que eles retornam no final Quando acaba, mas você inicia com a mão Eu gosto bastante desse sistema A gente vai vendo então aqui atrás As dobradiças estão em bom estado A tampa fica aberta, as dobradiças tem pressão E a gente vai ver a base dele aqui A base está muito bonita Tem os batedores aí da tampa Prato, borrachão A gente vê um aparelho bem preservado Vamos olhando aqui A tradicional, torre, peso A gente não tem muita novidade aqui Antskating, ele tem a travinha aqui Para segurar o braço E a shell, a shell desse aqui é interessante É removível Você desatarraxa aqui Ela sai e você pode fazer troca de agulha Manutenção, esse tipo de coisa Ele tem a haste alongada Para você trabalhar, manusear E ele está equipado aí com uma cápsula Leçon Uma agulha Axis Model 1 Em bom estado também A gente vai colocar nosso disco de teste aí Para ver o funcionamento dele Eu vou levantar aqui o braço Levantando aqui nesse botão Vou escolher uma faixa Vou pôr ele para funcionar aqui Start, vou escolher uma faixa aqui E vou descer ele Aqui Vamos ver o som como está Limpo, né? Bonito mesmo Vamos ver o som Para o vídeo de hoje, estamos usando caixas de som IBS Sparta, um Pioneer, um SX 636. Isso é o que a gente está utilizando no vídeo de hoje. Agora a gente vai dar uma olhadinha na finalização. Eu vou baixar aqui um pouco o volume. A gente pode ir com a mão, pode levantar lá naquele controle, né? E você deixa ele fazendo a finalização automática. Ele levanta, retorna lá para a base e vai fazer o desligamento. E sim, esse é um S126 da Gradiente. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui, agradeço sempre a atenção de todos vocês. Dá um joinha aí para a gente. Até o nosso próximo vídeo. Grande abraço. Até lá.